Só bom de pesado, você tá ligado que é original É a versão 2012, K.O.E.M.C. Lucas da capital Meu mano é DJ Carlinhos, destrói nessa porra E as novidas, pode vir que tá tendo De cartinha no pescoço, e nós nasceu pra forgar Minha proteção é Deus e a humildade tá no ar Batalhando, conquistando, mudando, tamo ganhando E na vona para tudo, por isso nós tá forgando Progresso e adianto, e a vida vamos levando Na lupa inveja replete, por isso nós tá forgando Gozando e abusando, e vocês tudo comentando E se nós nasceu ousado, então fica me invejando E se nós nasceu ousado, então fica me invejando Nascido pra ser vilão, e não pra ser bam 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 Porque a nossa guerrilha, é o progresso de amanhã Mete o foco na luta, é a força pra batalhar A ver só em Jesus Cristo que comigo sempre está A ver só em Jesus Cristo que comigo sempre está Patrocina a putaria, e nós vive do cifrão Se pegou e se apegou, vai comer na minha mão É que os moleque é zic-tac, e não brinca com a sorte Esse é o bonde da São Ava, que só tem moleque top Mas vai segurando que é nova, nós tá forgando dois Carlinho, destrói nessa porra E só tem moleque top E só tem moleque top